E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, mano, hoje eu vou estar ensinando vocês a como baixar um aplicativo e instalar pelo APK Puri. Bom, você tem duas alternativas. Primeiro, você entra diretamente na loja, né? Eu vou estar deixando o link para download do APK Puri na descrição, tá? Primeiro, o link. E aqui ele funciona como uma Google Play alternativa. Então tem exatamente o que tem na Google Play. A diferença é que alguns jogos que estão em soft launch ou estão incompatíveis com o seu dispositivo, aqui você consegue baixar. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui do Modern Combat Versus. Se você olhar aqui, Modern Combat Versus está aqui para eu baixar, sendo que ele é incompatível com o meu dispositivo. Então eu posso vir aqui, baixar e desfrutar normalmente, tá? Mas nós youtubers costumamos a colocar o link para download na descrição. Então age de uma forma diferente. Eu vou ensinar para vocês, exemplificar, porque a dúvida de alguns pode ser a dúvida de muito mais pessoas. E então por isso que eu estou resolvendo fazer este tutorial, né? Então aqui eu vou pegar o exemplo de um vídeo que eu acabei de lançar, que é do World War Heroes. Ele está incompatível com a maioria dos dispositivos, principalmente porque ele está em soft launch na Rússia. Então para você baixar pela Google Play, você tem que colocar VPN, etc. Então eu coloquei aqui na descrição o link também para download do APK Puri. Então eu vou estar ensinando vocês. Bom, primeiramente você clica no link, ele vai vir geralmente para o AdFly. Você espera a contagem de 5 segundinhos. Aí você fala, caramba, esse site é chato, assim, o site é muito chato. Porém, é o que ajuda aí nós youtubers a produzir conteúdos, né galera? Então é só esperar a contagem de 5 segundos e fechar propaganda. Fechou propaganda, ele já vai vir aqui para o APK Puri. E ele já começou a fazer download, ó. Se você olhar aqui, ó, World War Heroes, ele já começou a fazer o download. Aqui, ó, 350.2 megabytes. E aí eu tenho que aguardar finalizar esse download. Então eu vou fazer um cortezinho no vídeo e já vamos para o próximo passo. Então galera, retornando aqui, como vocês podem ver, ele está terminando de fazer o download. E vocês notem que ele não baixa como APK, e sim como XAPK. Ou seja, se você tentar instalar direto, ele não vai, porque ele é uma extensão exclusiva para usar no APK Puri. Então se você tentar instalar direto, ele vai vir aqui para o APK Puri direto, tá? Então se você clicar lá, ele já faz o link direto. Então você pode entrar no APK Puri, vir aqui e deslizar até gerenciador de APK barra XAPK. Quando você vier aqui, vai ter todos os XAPK que você tem baixado no seu celular. Então aqui, ó, pode ver, eu tenho o SCR5 mais Pro e o World War Heroes. Eu também posso fazer esse procedimento pelo computador. Eu baixo o XAPK pelo computador, depois transfiro para qualquer lugar do celular. E quando eu abrir aqui o gerenciamento, ele já vai identificar. Então agora o que eu faço? Eu clico em instalar, tá? Deixou até deletar aqui o aplicativo para fazer com vocês na íntegra, ó. Já tem ele instalado, mas eu vou deletar. Deletei. Agora eu vou no APK Puri. E, ei Jesus, voltar. Clico em instalar. Quando eu clico em instalar, ele começa a extrair o OBB, o APK. Aí sim ele começa a fazer a extração, que é como se ele tivesse compactado e agora ele faz, ele vai extraindo, né? Então ele terminando aqui, ó, 78. Lá vai. Aí sim ele habilita para você instalar, ó. Agora ele está extraindo o APK e agora ele vai para aquela tela que vocês já conhecem de instalação. Promovendo o APP, né? Ele está reconhecendo e agora se reconheceu. Agora eu clico em instalar e GG você vai poder jogar aí no seu celular. No mais é isso. Eu espero que isso tenha ajudado. Se ajudou, não se esqueça de avaliar. Deixando o gostei. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal. E tamo junto. Qualquer dúvida, comente aí. No mais é isso. Valeu. Falou. Eu fui.